Diego Souza, voltou no Fagner, encosta a marcação ali do Fábio Santos, ele puxa pro fundo e vai ganhar esse escanteio para o time do Vasco. A minha cobrança é do Juninho. Bola alta, bem aberta, subiu a zaga, o toque! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Isso está revendo por todos os ângulos, ainda está subindo com dois corintianos, ganhando e saindo humildemente, sem muita festa, para fazer a sua comemoração com a torcida do Vasco. O Vasco está na frente! Corinthians tentou responder aqui com o Jorge Henrique, o Fagner já tem a bola! Mais atrás ali o Eduardo Costa, Márcio Careca, aí o Evo, ele passa, tentou inventar o tempo de jogar ali pelo meio, acabou entregando de graça para o Ralf, que puxa o contra-ataque. A posição agora é legal do Danilo. Ele vai isolado lá pela direita, invadiu a grande área, tocou para o outro lado, a chegada do Alex, a batida! Gol do Corinthians! Alex não marcou nos 20 minutos! Contra-ataque rapidíssimo do Corinthians! Veja que bola enfiada pelo Kalf! Arrancada do Danilo pelo lado direto, ele levantou a cabeça, procurou e viu o Alex chegando do outro lado, mesmo dividindo a bola com o Renato Silva, ele bateu! O Corinthians empata o jogo! Você viu o olhar do Danilo, o segundo Danilo levantou tanto a cabeça, olhos abertos, procurando a chegada do Alex! O Corinthians empata em São Danuário! Um a um, tá tudo igual! Vibração do Alex, que bela jogada, hein, Caio? Belíssimo, que início de partida! Começou com o desarme do Ralf, o lançamento para o Danilo e a diferença do jogador que faz a jogada de cabeça erguida. Ele poderia tentar o arremate com o pé direito, que não é o pé bom, mas não. Ele olhou o posicionamento do Alex e serviu sem goleiro, deixando o Alex na cara do gol. Bela jogada coletiva da equipe corintiana. Lá vem a cobrança do Alex, a bola para dentro da área, tirou a zaga, olha a sobra de bola do Vasco. O Rômulo, lançamento aberto aqui para o lado direito com o Eder Luiz, ele tentou para cima do Ralf. O Ralf reclamou com o toque de mão, Juiz não marcou, grande bola para o Fagner, saiu na cara do goleiro, vem Júlio Cedro, desviu! Gol do Vasco! Agora foi a vez do Vasco no contrato espetacular, com o Fagner chegando de surpresa. E com muita calma na saída do goleiro, o Vasco, valerinho da sua torcida, está na frente de novo. Olha a bola do Eder Luiz, a dividida ali com o Ralf. O Ralf reclamou com o toque de mão, Juiz manda a seguir, lançamento preciso para o Fagner. A saída do goleiro, dá um tapinha embaixo da bola para colocar o Vasco na frente. Fagner, criado nas categorias de base do Corinthians, põe o Vasco na frente. Dois para o Vasco, um para o Corinthians. E aí, Caio? A gente falava do contra-ataque corintiano, foi justamente a arma que usou o Vasco nesse segundo gol. Uma boa metida de bola por parte do Eder Luiz e o Fagner teve tranquilidade para dar um tapinha por baixo e acabar encobrindo o Júlio Sérgio. Alessandro vai passando aqui na direita, o Willian está aberto na ponta. Aí a bola para ele. Tentou o lançamento lá para a segunda trave, chegou Danilo de cabeça! Gol do Corinthians! Danilo! 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 E vai ao jogo e marca os 22 minutos! No cruzamento, que nem vem câmera lenta, a bola foi atravessando a área. A festa da torcida do Corinthians! Olha Danilo, por trás dos zagueiros, cabeceou. Bola passou na frente do goleiro, entrou no cantinho e no esquerdo do goleiro do Vasco. E o Corinthians empurra o jogo em São Januário, Danilo! Tocando de cabeça no contrapé do goleiro, está tudo igual, 2 a 2. E aí cai o Ribeiro. O Corinthians resolveu sair um pouquinho para o jogo e foi buscar o empate. Eu falei, não vinha jogando bem no segundo tempo, mas tem alguns jogadores que individualmente, quando aparecem, podem decidir o jogo. Danilo participou na assistência do primeiro gol e recebeu agora um passe açucarado. Uma inversão de bola, um cruzamento do Willian, que pegou ele sozinho do outro lado da defesa, por trás do Dedé. Belo cabeceio, 2 a 2. E vamos dar mais dinâmica ao jogo.